Isso, a Nayara e eu fomos até o Summit Hall, na noite de sábado, onde Zezé de Camargo se apresentou em solo pela primeira vez em Pouso Alegre. Centenas de pessoas estavam lá no local, cantaram os maiores sucessos do cantor e também os sucessos de agora, já que este projeto rústico tem as músicas que ele lançou com o irmão, Luciano, e também as novas canções lançadas somente por ele, Zezé de Camargo. Várias pessoas estavam lá, mas tinha mais gente do sul de Minas, de outras cidades aqui da região, do que mesmo de Pouso Alegre, onde aconteceu este show. Eu registrei o momento em que o Zezé perguntava ali para o público quem era de Pouso Alegre, quem era de outra cidade, até mesmo o cantor se assustou ao ver que tinha mais gente de outras cidades. Veja o momento. Aliás, aqui é sul de Minas, né? Pouso Alegre, Pouso Alegre, Costos e Caldas, quem mais aqui? Larginha, tudo de Pouso Alegre, né? Alferas. 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 Que coisa aí. Eu não acho que tem gente de outras cidades aqui, não tem? Não é só de Pouso Alegre, mano. Deixa eu fazer um teste aqui. Quem é de Pouso Alegre aqui? Deixa eu ver. Quem é de outra cidade aqui? Caramba. Deu mais gente de outra cidade que ele pôde a aula aí, brincadeira. Muita gente ia olhando para mim e falando, você, você é o cara. Não, eu não existo sem vocês. Vocês que são especiais. Na verdade, eu digo sempre, o combustível que move a minha alma, a minha alma de músico, de cantor, de sertanejo, vem de vocês. Se não fossem vocês, eu não existiria. Então, obrigado por você. E tudo isso. O Zezé se emocionou muito durante o show, algumas músicas. Ele cantou com muitas lágrimas mesmo no olho, nos olhos. E depois ele nos recebeu no camarim. A Nayara conversou com ele e ele falou sobre este DVD rústico. Citou também que já há uma nova gravação de um novo DVD para este ano ainda, de 2024. E olha, confirmou um novo show em Pouso Alegre para 2025. Ainda não tem a data, mas ele já confirmou que vai retornar para a cidade. Veja a entrevista. Zezé de Camargo faz seu primeiro show solo em Pouso Alegre, depois de várias passagens já pelo sul de Minas, com uma carreira maravilhosa, com mais de 30 anos. E além de conquistar o público, ele tem trazido também novos trabalhos, como o trabalho rústico, o projeto que ele está seguindo solo, em paralelo com a carreira com o irmão, também a dupla. Agora, muita gente ainda pergunta, Zezé, o que aconteceu? Vocês estão pretendendo manter carreira solos ou não? Vai continuar andando em paralelo o projeto? A carreira solo vai manter, mas a dupla continua também. Acho que nada impede. Você monta uma empresa, ela vai muito bem. Você pode montar a filial, né? E só vai crescendo. E é mais ou menos o que a gente está fazendo. Acho que é um momento que eu estou vivendo muito feliz da minha vida, musicalmente falando. Estou curtindo, é como se eu estivesse começando a carreira novamente. Eu acho que o homem, o ser humano, precisa de novos desafios na vida. Ele nunca tem que pensar que está tudo conquistado, que está tudo pronto. Ah, fiz a fama e deitei na cama. Não, eu não penso assim. Eu acho que eu ainda estou fazendo a fama. Eu ainda estou construindo a cama. Eu quero continuar trabalhando até o último minuto da minha vida. Porque eu acho o trabalho digno, abençoado. E quando você tem esse privilégio, Deus te dá o privilégio de ganhar a vida fazendo aquilo que você gosta, você tem que ter isso como uma missão na sua vida. E eu tenho a música como uma missão na minha vida, com certeza. Você sempre conquistou o público, principalmente com vários hits, né, que você traz repetindo aí no álbum, no rústico. Só que ainda quero saber o porquê do sucesso tão estrondoso da música Frente Fria, com mais de 16 milhões de visualizações do DVD. Então, a Frente Fria, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, caramba, é de um compositor, que é o Santana, lá de Porto Alegre. Me mandou a música, falei, cara, essa música aqui é um tiro. É uma bomba, a gente não tem jeito. É só cantar do jeito que ela merece. Como a gente já tem uma certa experiência, né, em alguns anos de carreira, aí cantamos e hoje a gente canta a música. Não precisa nem cantar a segunda frase, vamos dizer assim. O povo continua cantando, já canta a música inteira. Frente Fria, eu vou ter que tomar uma, banalizaram. São canções que, com certeza, já marcou na carreira do Zezé de Camargo Rústico. Estava a maior expectativa para você passar aqui por Pouso Alegre. O show em Poços de Caldas, ainda nesse mês, lotou. Como que está a sua passagem aqui pelo Sul de Minas e você pretende voltar em breve? Pretendo voltar, a gente já está acertando uma data. Parece que já tem uma data acertada para cá, né, para Pouso Alegre. Parece que já tem a volta para o ano que vem em Pouso Alegre. Já está acertado, já. Não sei o dia, é eles que sabem. Bem, a Barrinha Eventos que está produzindo o show, então em breve vai divulgar essa data e a gente traz aqui no Terra do Mando. Com certeza, vou voltar aqui, tanto aqui como em Poços. Vai ser, para mim, uma privilegiada estar aqui com vocês novamente. Agora a gente vai conferir aqui direto com o público a opinião das pessoas sobre esse show inédito, já que o pessoal da região estava esperando fazer algum tempo. A Lidiane veio de Congonhal para poder curtir. Lidiane, conta aí a sua expectativa para esse show de hoje. É, boa noite primeiramente. Pouso Alegre merece, né? Zezé sempre será Zezé. E a festa está linda, está maravilhosa. O público está em peso nesta festa. E eu tenho certeza que ele vai entregar tudo aqui nesta noite. Júlio. Júlio, de onde você veio para curtir esse show? Eu estou, eu vim em São Lourenço para vir aqui, para assistir o Zezé de Camargo. Mas saberam que ele ia passar por Pouso Alegre e não perder a oportunidade de comprar o seu ingresso? Então, na verdade, ele foi uma poça de calda, não deu certo, mas em Pouso Alegre a gente não pôde perder. E é aniversário do meu irmão hoje, a gente veio comemorar junto com o Zezé de Camargo aqui. Já sabe as músicas novas do Trabalho Rústico? Então, eu andei olhando DVD para ver se eu aprendi alguma coisa, mas ainda estou mais com as antigas ainda. Meu é Vera. Vera, de onde você é? Eu sou aqui de Pouso Alegre mesmo. Quando o Zezé? Hã? Quando o Zezé? As músicas novas do álbum Rústico ou as músicas antigas? Eu gosto de todas. Estou curtindo as novas e amo as antigas. As antigas são as melhores. As melhores. As melhores, as antigas. Marcou a minha vida de namoro. Eu não vou negar que sou louco por você. Tá vendo? Qual que é o seu nome? Rosa. Rosa, então na verdade, hoje você veio para cá também para relembrar muitos momentos especiais da sua vida. Só recordando o passado. Ele é maravilhoso. Ele é tudo que eu amo, tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Ele é maravilhoso. Ela é fã do Zezé ali, a moreninha lá. Ah, é? Dei de longe. Eu queria que você atravessasse ela. Qual que é o nome dela? Kelly. Vamos lá, então. Vamos lá. Aí, achamos mais uma fã do Zezé. Kelly, de onde que você é? Eu sou de Mandicião. Veio para cá por conta do show? Claro, com certeza. Então, achei muito sensacional a coragem de encarar sozinho, né? De as pessoas ver, assim, né? Por estar sozinho, por críticas, né? Por não estar junto com o parceiro, no caso, né? Mas, assim, estou achando o máximo. Estou curtindo pra caramba. E eu estive com ele em 2004, né? Tenho fotos. Me inscrevi lá na... Acho que do projeto que teve aqui no Instagram. Do sorteio do Derra do Manu, então. Ah, e não foi dessa vez, né? Quem sabe da próxima. Mas foi, assim, sensacional. E eu espero curtir pra caramba hoje. Qual é a música que você mais quer ver ele cantando? Cada volta eu recomeço. É a preferida minha. Sou apaixonada. Porque tem algum momento especial na tua vida? Ah, foram vários, viu? Não é só um, não. E a última pergunta, pode dar um spoiler do que está vindo por aí de novos projetos? Claro que posso. Estou gravando o meu DVD agora em novembro. O segundo DVD, né? Com alguns convidados. Vai ser lá no Vibra São Paulo, que é o antigo Cretica Hall em São Paulo. Dia 1º de novembro. Então vocês estão todos convidados para estarem comigo lá na gravação do segundo DVD rústico. É isso aí. A gente acompanhando os novos trabalhos de Zezé de Camargo. E, claro, o pessoal aqui no Sul de Minas só esperando a próxima vinda pra cá. Valeu. Obrigado a você pelo carinho. É um prazer estar com você, Nayara, né? Muito bem. Nayara, foi um prazer estar com você. E a galera, continue curtindo aqui, ó. Esse nominho aqui, tá vendo? Aqui, ó. Vou ler pra vocês, ó. Terra do Mandu, aliás. Terra do Mandu. Tchau.